Música É muito bom ter você aqui para mais um estudo da nossa série O Último Convite. Estamos nos aprofundando nas mensagens que Deus deixou para a humanidade, especialmente nos momentos finais da história. Eu sou o pastor Rafael Rossi e tenho alegria nesses temas de abrir a palavra do Senhor e juntos entendermos ainda mais sobre o amor daquele que não falha, daquele que foi até as últimas consequências para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Eu não sei como esse vídeo chegou até você, talvez de maneira inusitada, talvez andando pela internet para lá e para cá e você se deparou comigo. Saiba que isso não foi à toa, não foi de maneira aleatória, mas Deus marcou um encontro contigo e agora estamos juntos para entender e compreender aquilo que Ele vai nos falar. Mas antes de começarmos o tema, eu quero lhe convidar a orar junto comigo. Pai de amor, Deus querido, nesse instante estamos às portas de começar mais um tema, um estudo que vem da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento para que nossa compreensão seja a melhor daquilo que o Senhor tem para nos dizer. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. No capítulo 14 de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que trata dos acontecimentos que antecederão o fim da Terra e a criação de um novo céu e uma nova Terra, nós encontramos três mensagens para todos os habitantes da Terra. Essas três mensagens são urgentes, porque para todos nós necessita e requer uma decisão. Elas são universais, porque alcançam todas as pessoas em todas as eras, em todos os tempos e elas são mensagens apelativas. Ou seja, vai no seu coração para pedir uma decisão. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, significa em grego revelação. Ou seja, o que nós encontramos neste último livro da Bíblia é a revelação de Jesus Cristo das coisas que em breve vão acontecer, como vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Para a compreensão e contextualização das mensagens do Apocalipse, referente aos momentos mais difíceis e finais da Terra, é imprescindível recorrer a expressões, palavras, ideias e personagens que são relatados no Antigo Testamento, como, por exemplo, Babilônia, Besta, Mandamentos de Deus, Vinho do Furor, Para Todos Sempre. O livro foi escrito quando João estava exilado na ilha de Pátimos, localizada na costa da atual Turquia, e abrange desde os tempos de Jesus até o fim de nosso mundo e a criação de um novo, sendo as três mensagens angélicas, aparecendo no capítulo 14, as advertências de Deus para os momentos finais da história do planeta. Para contextualizar, Apocalipse 12 retrata uma guerra que começou no céu. Lá no versículo 7, diz que Satanás se levantou contra Deus e resultou na expulsão deste anjo rebelde junto com os anjos que o seguiram. Eles foram lançados para a Terra, onde o dragão Satanás tentou devorar o filho, Jesus, quando ele nascesse. Este filho que estava no ventre da mulher, que era representada pelo povo de Deus aqui na Terra. Isso aconteceu na ocasião em que Satanás, usando o nome de rei Herodes, tentou matar o bebê Jesus. Porém, José e Maria fogem para o Egito. O plano de execução falhou, porque um anjo veio e advertiu o pai e a mãe que eles deveriam sair de casa. Tempos depois, Cristo aqui na Terra derrotou Satanás na cruz. Veja o que Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus é o sacrifício e ele ressuscita dentre os mortos, a fim de que, por meio da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como diz Hebreus, capítulo 2 e o versículo 14. Então, Apocalipse 12, retrata a vitória definitiva e final de Cristo Jesus. Derrotado no céu e na cruz, Satanás persiste em atacar a igreja de Deus, simbolizada por uma mulher ou por uma noiva pura, como vemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e também em Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Em Apocalipse 12, a igreja de Deus, uma mulher, é perseguida pela serpente. Isso está nos versículos 13 e 14. Vamos lá, Apocalipse 12, versículos 13 e 14, para entendermos exatamente a linguagem da palavra de Deus e como a Bíblia descreve este conflito entre o bem e o mal. Apocalipse, capítulo 12, versículos 13 e 14. Diz assim, Quando, pois, o dragão, a gente já sabe que o dragão é o diabo, se viu atirado para a terra, a terra a gente já sabe que é o nosso planeta aqui, perseguiu a mulher, que nós já sabemos que mulher é o povo de Deus, que dera à luz o filho varão, que já sabemos aqui que o filho varão que nasce da mulher é Jesus, o Salvador. Diz assim, E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A fuga da mulher para o deserto refere-se ao antigo Israel, que viveu no deserto e foi protegido por Deus dos inimigos e da destruição. Mas também a perseguição de Roma, a igreja cristã, depois que Jesus veio à terra, morreu para salvar os seres humanos e retornou para viver no céu. Cristãos eram jogados aos leões, queimados como tochas vivas no coliseu, vestidos de peles de animais e arrastados por cães, pregados em cruzes ou entregues a chamas para servirem de iluminação noturna após o pôr do sol. Mesmo com a cristianização de Roma, a perseguição continuou aos fiéis por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que exatamente referem-se a um ano, dois anos e metade de um ano, três anos e meio, portanto, 1260 dias. Que, na verdade, na história, 1260 dias equivalem a 1260 anos, um período no qual a igreja foi duramente perseguida. Esses dias que se transformam em anos se dão por causa de um princípio na profecia chamado de miniaturização. Quando grandes elementos, eles são resumidos a elementos menores, significa que o período é um tempo menor de um tempo maior. A perseguição, dura e intensificada, deu-se no período da Reforma. Esta perseguição terminou somente com o domínio da Europa por forças seculares e com a prisão do Papa Pio VI, em 1798, pelo general francês Louis-Alexander Berthier. Ora, veja, se termina em 1798, isso começou 1260 anos antes, quando houve o reconhecimento da supremacia do Bispo de Roma. Usando os símbolos, Apocalipse 12 retratou a tentativa de Satanás de destruir a Igreja de Deus. E agora é o momento em que o dragão irado trava a guerra com o restante da descendência da mulher, os fiéis que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, conforme vemos em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17. Em Apocalipse 13, é possível identificar o dragão tentando destruir a terra. Usando imagens extraídas de Daniel, capítulo 7, João conta a história da perseguição da Igreja durante a Idade Média. Apocalipse 13 retrata ainda a aclamação de um poder global e outra perseguição futura, em escala mundial, a todos os que não tiveram a marca da besta, ou seja, os que não adorarem a ela ou a sua imagem. Os efeitos da pandemia da Covid-19, surgida de forma repentina, insidiosa, dramática, inesperada e devastadora, podem ser um vislumbre de como, conforme Apocalipse 12, poderá ser o ataque de Satanás, o sedutor de todo o mundo. A adoração, ela é apresentada como um fator fundamental nos últimos dias do conflito cósmico e é tema central e recorrente em Apocalipse, no capítulo 13, como vemos nos versículos 4, 8, 12 e também no verso 15. Esses versos relatam que Satanás, o dragão, tentará forçar o mundo todo a adorá-lo. Conforme Isaías, capítulo 14, versículo 14, desde o início, Satanás procura usurpar a autoridade e o lugar do próprio Deus, a ponto de declarar, veja o que ele diz em Isaías 14, 14. Vamos, a Bíblia, a palavra do Senhor, que diz assim, palavra de Satanás, Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem deve ser adorado, quem merece adoração e como deve ser adorado, são assuntos que assumem relevância crucial na compreensão das três mensagens angélicas. Este é um ponto central. Enquanto Deus aceita adoração e obediência somente pelo amor e pela liberdade, as forças do mal impõem adoração por meio do engano, da violência e das pressões. Segundo Apocalipse, capítulo 13, vamos lá, Apocalipse, capítulo 13, vemos esse sistema do mal, o sistema do engano, da mentira, do pecado, tentando levar as pessoas à adoração falsa e equivocada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte, Veja o versículo 17, Agora, o que a Bíblia nos diz é que, na palavra de Deus, naqueles que vivem de acordo com aquilo que Deus deixou escrito, esses sim podem encontrar esperança e podem encontrar conforto, porque tudo está nas mãos do Senhor. Embora o quadro futuro seja complicado e a perspectiva mundial não seja esperançosa, o povo final de Deus não tem razões para temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode lutar contra aqueles que fazem e que obedecem o próprio Senhor? Você não precisa ter medo, você não precisa preocupar-se, porque Jesus hoje bate a porta do seu coração e espera que você abra para que Ele entre. todos podem pertencer ao povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Basta atender aos apelos de Deus e fazendo bom proveito da liberdade por Ele dada e em resposta ao seu amor, decidir adorá-lo em espírito e em verdade. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, eu quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar. Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço porque nós temos nas Tuas palavras o convite para a humanidade ter um encontro contigo e muito em breve receber das Tuas mãos a coroa da vida eterna. Pai, ser com cada pessoa que ora comigo neste momento, manifesta o Teu poder e a Tua graça ao nosso lado, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus continue sempre ao seu lado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Amém.